Sabia que há um alto risco de surto de doenças causadas pelo Aedes aegypti em Uba? Por isso a Prefeitura age intensamente contra o mosquito, com mutirões de limpeza, novos agentes nas ruas e ações de mobilização. Mesmo assim, há muitos focos em Uba e 80% estão em residências. Se você não quer essa ameaça em casa, mantenha reservatórios de água limpos e vedados e não deixe água parada em objetos e calhas. A Prefeitura faz a parte dela. Faça você a sua. O mosquito é real. Ele mata. Uba mais forte contra o Aedes. Prefeitura de Uba. Olá você internauta conectado na TVY. Estou chegando aqui no Crás São João. Vocês devem estar achando diferente. Sim, porque o Crás está de casa nova. E quem vai falar para a gente é o Bruno Carneiro. Ele que é assistente social aqui do Crás. Bruno, para começo, queria que você falasse sobre essa casa nova. O que vai trazer de benefícios para quem participa aqui das oficinas do Crás. Sim. Então é um grande prazer, Gabriel. Mais uma vez a gente está junto aí com a WebTVY. E a casa nova do Crás é um espaço fantástico. Um espaço maravilhoso. Com uma estrutura assim de melhor atendimento para a população. Com a mesma qualidade dos profissionais que atendiam na outra estrutura do Crás. Porém agora a localização do Crás, para a gente atender os bairros de abrangência que a gente tem obrigação de atender, vai ficar muito melhor. Porque antes quando a gente estava ali centralizado no bairro São João, a gente atendia, claro, os outros bairros. Mas assim a gente conseguia focalizar mais dentro do bairro São João mesmo. Agora abriu um leque muito maior para nós. Nós estamos aqui no bairro Lava Pés. E assim a gente tem conseguido ter o contato com o público do São João, o público do Lava Pés, o Laurindo de Castro, Santa Luzia, São Rafael e os outros bairros que acompanham a nossa área de abrangência. E a localização aqui também é melhor. Todo mundo conhece praticamente essa localização. Sim. A localização aqui é excelente porque é um local de fácil acesso, né? É um local mais central e a população tem aderido. A gente quer mesmo que a população venha cada vez mais participar conosco aqui no Crás. E quando se fala em Casa Nova, merece comemoração. Hoje em dia tem um chá de Casa Nova. E aqui no Crás não é diferente. O que vocês programaram para essa, vamos dizer assim, inauguração? Sim. Então, para essa reinauguração a gente preparou um evento fantástico. A gente teve no primeiro semestre desse ano o nosso primeiro sarau cultural, que foi um evento marcante na cidade de Ubar. E a gente promete um novo sarau cultural agora no dia 29 de novembro, aqui na nova casa do Crás, que vai ser o evento do ano em Ubar. A partir de qual horário que vai ser o sarau? Sim. O sarau inicia às 19 horas, na sexta-feira, dia 29 de outubro. E com muita coisa boa. Apresentações culturais, tem show, tem uma apresentação de balé que o pessoal está ensaiando o ano todo. Tem um grupo de teatro também com uma peça assim de arrasar. Vai ser uma festa única. Vai ser marcante nesse final de ano de 2019. E outras surpresas também que vai ter nesse sarau, porque o Bruno já me contou, não vou falar para vocês, para deixar aquele gostinho para vocês poderem vir e prestigiar. Então, Bruno, vou pedir para você poder reforçar o convite para quem está assistindo, para poder participar desse sarau de reinauguração do Crás. Sim. Venham então participar com a gente do sarau cultural, dia 29 agora de outubro, aqui na nova casa do Crás São João, a partir das 19 horas. Esse evento que vai parar a cidade de Ubar e você não pode ficar de fora dessa. Venham participar com a gente. Já deixa aí na sua agenda, dia 29 de outubro, reinauguração do Crás São João. Com a imagem de Gerson Pinheiro e Gabriel Duarte, para a TVUI, 3 anos com você. A WebTVUI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvy.com.br. E aí E aí E aí